Começa hoje, vai até domingo, a primeira festa literária do Vale do Mucuri. Celebridades nacionais estarão presentes no evento que acontece na Praça Tiradentes, em Teoflotone. O Fantone Peço conversa ao vivo com um dos organizadores do evento e tem os detalhes. Notícia boa aqui no Balan Geral. Pelo amor de Deus, viva a literatura, viva o livro, Fantone! Muito bem, Nicomé, para você que é um amante da cultura e para os amantes da cultura e da informação, começa daqui a pouco, em Teoflotone, o Festival Literário Vale do Mucuri. Eu vou conversar com o André Luiz, que é o organizador. André, o que está sendo preparado? O que você bolou? Quais são as surpresas do evento? É isso, a Festa Literária Vale do Mucuri, ela começa hoje, dia 19, vai até o dia 22, ocupando vários espaços na cidade de Teoflotone. Nós montamos uma grande tenda literária na Getúlio Vargas, onde nós estamos oferecendo acesso à literatura, à música, a teatro, dança, cinema, às artes integradas. E hoje, dia 19, a partir das horas, nós teremos a presença de Zezé Mota e Socorro Lira, de forma gratuita, no Expo Minas, abrindo essa festa e com a programação que vai até domingo. Sexta-feira? Sexta-feira, nós teremos Zeda e Madu Costa, que são duas autoras de Belo Horizonte, vão falar sobre Memórias de Bitita, Carolina Maria de Jesus. No sábado, nós teremos Daniel Munduruku, de Belém do Pará, que é um do Belém, que vem trazer uma literatura infantil, uma programação muito ampla. Encerramos no domingo com uma grande feijoada na Praça Tiradentes e o samba, para dar conta dessa grande festa literária. Samba de roda? Samba de roda, bebendo do recôncavo baiano, trazendo essa possibilidade do samba, da gafieira e de vários viés dessa musicalidade, que pertence também ao Mucuri. André, tem restrição de idade? Nenhuma restrição, a festa é aberta a todos os públicos. A gente está com uma estrutura montada sempre a partir de 9 horas da manhã até as 19 horas, a programação muito extensa. E eu agradeço muito a possibilidade de realizar esse evento ao Papo Café, que essa festa nasce, inclusive, do Sábados Literários, que era um outro evento que já acontece na cidade e de formação literária para a juventude, para a criança. E com um formato, inclusive, um financiamento federal? Sim, o projeto foi aprovado via lei federal, e a gente consegue captar isso aqui pela região e com grandes parceiros. Então, a gratuidade só é possível por conta dessa questão federal, por conta de recurso público, e que as pessoas falam que é gratuito, não. É fruto dos nossos impostos, dos nossos trabalhos. Então, vamos acessar, porque é nosso. E é importante a interatividade, que o público participe, interaja, converse, independente de idade, de credo, de capacidade intelectual. Sim, hoje nós já tivemos praticamente 200 crianças na parte da manhã, na Praça Tiradentes. Agora, à tarde, a gente está recebendo mais três escolas das redes estaduais, municipais, particulares. À noite, a presença de várias universidades. Então, é importante que a comunidade abrace um evento literário. Eu costumo dizer que ter um movimento como esse dentro da cidade, ele massifica uma formação extensa e necessária da literatura, das letras, das artes, da cultura. Ricardo Doutor, só falta um público, então. E o público está chegando devagarzinho. O que é novo sempre causa uma estranheza no primeiro momento. E, se falar de literatura, também não é uma coisa que pertence de forma muito ampla ao nosso cotidiano. Então, daí a necessidade de a gente começar a buscar essa possibilidade de estar. Tem grandes festas literárias em Paraty, em São João do El Rei. Então, por que não ter a nossa no Mucuri? E ela está acontecendo, eu conto com a presença de vocês. Eu quero agradecer ao André Luiz. Fica, então, o convite, Nicomédi, para que você também esteja aqui, participe, para que o público de Teoflotone, do Vale do Mucuri, participe, aproveite. E nós vamos estar lá para poder interagir, conhecer esse festival literário Vale do Mucuri, com cultura, com informação, com desenvolvimento humano. As imagens do Victor Cui. Nicomédi, estou esperando você. Antônio, dessa vez eu não consigo ir, porque eu já tenho um compromisso. Mas você vai fazer o material, você e Victor Cui, trazer para a gente rodar aqui. E na segunda edição, quem sabe, eu consiga estar com vocês aí. Dê um beijo no coração do organizador aí. Coisa boa, organizando coisa boa. Festa literária. É gostoso até de pronunciar, né? Festa literária. Como faz falta cultura, leitura, na nossa vida, nós outros. Olha que fala dele, que é uma fala importante. Falar de coisa literária não é do nosso cotidiano. Deveria ser, né? Deveria ser. A gente deveria ocupar um espaço maior aqui para tratar dessas coisas boas, né? Deveria ser.